21 de maio de 2023, data que infelizmente marca a perda de uma mãe de três filhos. Definida como batalhadora, bondosa e guerreira, Poliana de Freitas, de 38 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido. O crime ocorreu na frente do filho do casal, de apenas 11 anos. Segundo a polícia militar, durante o crime, o filho do casal tentou impedir a tragédia. Escutou os pedidos de socorro da mãe, mas também foi atingido pelo pai. O corte da mãozinha dele, porque minha irmã pedia ajuda, né? Pedro, me ajuda. Ele pegou no pescoço do pai e puxou o pescoço do pai para trás. Na hora que o pai ficou nervoso, não sei, aí machucou ele com a faca. Poliana de Freitas e Alcimar da Silva, de 47 anos, moravam juntos. Mas no ano passado, ela decidiu se separar. Chegou a conseguir uma medida protetiva. Mas em dezembro, os dois decidiram reatar o casamento e a proteção foi anulada. Falou, Sena Paula, eu vou estudar. Vou dar uma vida boa para os meus filhos. Porque ela é diarista, né? Vou dar uma boa vida para os meus filhos e vou sair da sua vida de diarista. Porque eu quero dar uma boa vida para os meus filhos. Alcimar da Silva foi preso dois dias após cometer o feminicídio, enquanto tentava fugir da cidade. Os sinais de que algo pior poderia acontecer começaram dias antes. Poliana já havia percebido o ex-companheiro mais nervoso, violento. Neste áudio enviado para uma amiga, ela revela como estava a relação. Ontem à tarde, aí ele chegou, começou a me dar uns empurrão, sabe? Mas eu vejo assim, no olhar dele, que ele não quer me dar empurrão. Ele quer, tipo, me enforcar. E aí, ele está com as atitudes suspeitas. Aí teve uma hora que ele saiu daqui da sala. Aí foi ali para fora. Aí meu filho saiu. Meu filho disse que ele estava escondido ali de trás. Eu não sei. É que a mente dele está tramando. Aí, por isso que eu acho que eu não vou esperar, não. Eu tenho que ir embora daqui mesmo. O marido dela saía muito à noite. Ela gostaria que ele ficasse na casa com a família, né? Aí, mas ele não ficava, né? Sempre queria ficar com os amigos, na rua, voltar de madrugada, né? Isso incomodava muito ela, né? E ela não gostava que ele saia, né? E isso foi gerando um conflito entre eles dois, brigando, né? Constantemente, mas por causa disso. Mais por causa que ele não ficava em casa à noite com a família, né? Dados da Delegacia Estadual da Mulher de Goiás mostram que a morte de Poliana não é um caso isolado. Só em 2023 já foram registrados 24 ocorrências de feminicídios no Estado. Para prevenir os casos, uma patrulha da Maria da Penha com policiais militares monitora os chamados de violência contra mulheres. e também vítimas que já tenham medidas protetivas contra namorados, maridos ou ex-companheiros. Aquela mulher que ela não vai lá na delegacia, que ela tem medo que o companheiro dela seja preso, ela vem aqui. E quando chega aqui, há esse encorajamento dessa mulher. A gente faz visita domiciliar junto com a patrulha Maria da Penha. Sempre a gente trabalha com a delegacia da mulher, com a DEAN. E o que que acontece? A gente pega os dados, eles passam pra gente os dados dessa mulher e a gente liga e faz a visita. Então, todos os casos que têm denunciados de violência contra a mulher no município de Águas Lindas de Goiás, elas são acompanhadas. Para a família de Poliana, a preocupação agora é criar as crianças após o trauma. A filha mais velha da vítima, de 20 anos, tenta a guarda dos dois irmãos. Todos passam por acompanhamento psicológico e buscam forças para seguir em frente. Infelizmente, aconteceu isso com a minha irmã. Nunca pensei que isso ia acontecer. Nunca, nunca, nunca. A gente vê em famílias de as pessoas, em outras famílias, e a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? A dor que eu sofro hoje e vou sofrer pro resto da minha vida vai ser a falta da minha irmã, né? Ele tá vivo, né? E minha irmã não volta mais. Ela não volta.